Olá, vim trazer vídeo de dicas para melhorar no PVP, que algumas pessoas estavam me pedindo. Só não trouxe antes porque não sabia o que passar para vocês. Não sei se as dicas vão ser boas, mas vou passar o que eu sei, para você melhorar no mobilador. Mas primeiro deixa o like e se inscreva no canal para estar ajudando. Fique com o vídeo. A primeira coisa é essa segunda seta que aparece. Aparece quando chega a notificação ou quando você entra no jogo. Para resolver, só precisa abaixar a barra de notificação que a outra seta já sai. Agora essa dica você tem que escolher o tamanho da tela. Quando eu comecei eu jogava com a tela longe, aí eu ficava morrendo toda hora. Depois comecei a jogar de perto, vi que minha mira melhorou. Mira e jogabilidade. Veja um antes e depois para você ver o quanto eu melhorei. E também melhora os combos. Então eu recomendo vocês colocarem a tela um pouco perto. Para essa dica você precisa mexer na DP e sensibilidade. Se vocês quiserem a sensibilidade, e DP tem aí no canal. Vocês me perguntaram se o meu Roblox tinha limite de tela. O meu tem só que eu sei onde o mouse vai aparecer. E eu não viro muito a tela. Para não dar limite de tela, você tem que tentar saber aonde ele vai parar. Quando você virar a tela, você tenta a volta no mesmo lugar. E também na hora que você for combar, não segure o botão direito do mouse para não ter que ficar errando toda hora. Quando eu combava ou errava, só perdi ataque. Agora eu solto quando eu combo. Antes de você ir caçar bounty, eu recomendo vocês treinarem no Coliseu ou nesses NPC que tá no vídeo. Então esse foi o vídeo, espero ter ajudado. O vídeo foi curto, porque eu não sabia muito a que passar. Se você assistiu até o final, obrigado. Tchau, tchau.